MÓDULO 2 COMÉRCIO Programa 15 A DIVULGAÇÃO DA EMPRESA Olha só quanta coisa gostosa tem nessa barraca, você já viu tantas balas, doces e biscoitos juntos? Pois essa barraca de doces é muito mais famosa do que você pode imaginar, olha só, tem nome, tem um call center que é pra atender os pedidos aqui das Redondezas e tem também um site na internet. Mas não é só isso, o David, o dono do negócio, ganhou em 2006 o prêmio Top Empreendedor e foi indicado no mesmo ano para o prêmio The Beast Awards na categoria palestrante. Nem preciso dizer que a gente tem que conhecer o David né, mas espera aí, antes vamos ver o que os clientes acham dele. O que você achou que tem de diferente no atendimento dessa banca? Ah, eu acho que é o bom humor, a alegria que ele traz, que faz a pessoa passar por aqui, que é o que está todo mundo procurando hoje. A atenção dele que ele dá para as pessoas, ele atende todo mundo, ele não despacha, ele atende, é uma diferença. A gente vê que ele tem um cuidado com o produto e apresenta bem o produto que ele quer vender. Como é que o senhor ficou conhecendo o trabalho dele? Na verdade eu assisti uma palestra dele há uns dois anos atrás. A gente sempre passa por aqui, tem o sorriso do David aí e a gente acaba levando alguma coisa. E como é que o David conquistou a sua fidelidade? Ah, porque ele é muito simpático, atende as pessoas super bem, tem sempre uma promoção. É um camarada que surpreendeu a todos, principalmente na área de tipo camelô. É um cara muito bom. Cativante, né? Eu acho que é o diferencial no atendimento mesmo. É o atendimento personalizado, ele conhece as pessoas, ele atende super bem. Gente, a história do David é um exemplo para qualquer um que quer se tornar um empreendedor. Um exemplo de vida e de marketing. Esse cara aqui manja de marketing como ninguém. Ô David, vamos começar fazendo o seguinte? Vamos contar para os nossos amigos como é que você começou o seu negócio. Sim. Olha, 18 anos atrás, eu era boia fria, né, em Campos. E tinha um sonho, e vim em busca desse sonho. Eu catava latinha nas praias de Copacabana, pra poder comprar um prato de comida. O porteiro ao lado, pra quem eu ajudava a fazer faxina no fim de semana, ele sensibilizou e me emprestou os 12 reais. Eu fui pro depósito de doce, e lá comprei 12 reais em doce. E voltei correndo pra cá. E aqui na frente dela, comecei a vender na mão. Eu não sabia que tinha esse dom de encantar, de fidelizar os meus clientes. Em menos de duas horas, eu vendi todos aqueles doces. Eu transformei em 24. Dobrei o meu capital. Eu comecei como capital de gelo. E aí eu fui investindo em doces. E fui multiplicando. E fui multiplicando até tornar uma banca do David, que hoje tem mais de 300 itens. E como é que você descobriu essa coisa, de que a banca do David precisava fazer um marketing? Eu vi que a banca começou a ficar invisível. Mas por que invisível? Se você se torna sucesso de público, sucesso de tudo, outros vêm e te metam. Isso é normal em qualquer meio. Começaram a montar banca igual a do David. E eu falei, não, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que fugir do igual. Então eu criei o meu primeiro setor de marketing. Eu achei a necessidade de criar o tele-entrega. E eu criei, então, o call center. Na tarde eu vi a necessidade também de criar loja pessoal. Por quê? E isso fez com que as vendas aumentassem mais. Você precisa ter produtos diversificados. Com certeza. Temos o mezanino diet, que as pessoas que querem mais magrinhas, que querem manter a forma, vem aqui no mezanino diet. E temos a sobiloja, onde ficam penduradas as patatas. Aí é a sobiloja. Aqui é o térreo, a parte térrea, né? E aqui é o setor de refrigeráveis. Eu criei isso há 16, 17 anos atrás, pra chamar a atenção das pessoas que passaram. E achava isso muito engraçado. Você consegue me explicar qual é o segredo de tanto sucesso? O segredo, eu sempre falo nas palestras. Vender. Não é tirar o talão. Vender. É vender você, em primeiro lugar. A sua transparência. A sua honestidade. Agora, claro que você tem que chegar com um sorriso. Maravilhoso. A empatia é tudo. Um sorriso. Porque hoje em dia, todos os produtos estão num patamar só. A grande sacada é criar um diferencial no atendimento. Encantar o crédito. O diferencial é tudo. Você tem que fugir do igual. E pra fugir do igual, você tem que inovar. Ser criativo. E eu percebi que alguma coisa estava acontecendo de errado. Por exemplo, o setor de engordagem estava caindo verticalmente as vendas. Mas eu percebi na pesquisa que era porque as pessoas estavam indo muito ao dentista. E estava comendo no ano doce. Então eu falei, eu tenho que me preocupar com esse lado. De cuidar da saúde dos meus clientes. Então eu criei um cartão de milha. Um cartão de fidelidade. Como seria isso? As caras dentárias tem o quê? Trinta e dois dentes. Eu botei o nome das pessoas, tudo bonitinho cadastrado, e atrás os trinta e dois dentinhos. Cada dois reais que as pessoas consome, ganham o visto. Quando eles atingiram os trinta e dois quadradinhos, eles ganham uma limpeza de fru e tártaro de graça. A banca do David suja, mas depois manda limpar. Tudo que eu faço aqui, eu não gasto muito. Tudo é o mínimo que eu gasto. Porque a simplicidade é tudo. Com criatividade você consegue fazer as coisas acontecer. Como é que você chegou a ser um grande palestrante? Como é que foi? Eu estava fazendo uma promoção de uma bicicleta, um sorteio. Me parou um grande jornalista. Eu não sabia quem ele era. E comprou, acho que foi quatro reais em produto. Eu falei que ele tinha direito a preencher dois cupons. Ali ficava o setor de marketing à esquerda. E tinha a ONU. E ele ficou encantado. Ele falou, cara, nunca vi isso. Camelô fazendo marketing. Ele que fez a matéria, né? Camelô, sai da espera do shopping a fazer marketing e as coisas todas. E toda a mídia descobriu. Ligaram com o meu calçante, né? E me convidando pra dar uma palestra. Eu falei, não sei nem o que é palestra, senhor. Não, mas você vem aqui, conta um pouco da sua história. E eu fui dar essa palestra. Cheguei lá, eu entrei. E quando eu vi lá os foders, os caras falaram que eram as pessoas muito simples. Eu ia falar que nada. Era pra 180 maiores empresários do país. Vamos fazer um bate-bola pra gente aprender um pouquinho mais com você. Eu vou te falar algumas palavras e você fala o que você acha disso. Vamos lá. Cliente. É tudo. É a coisa mais importante que nós temos. Sem ele, uma empresa não existe. Concorrência. É bom, mas demais atrapalha. Ousadia. É fazer diferente. É ser criativo. É ser ousado. Criatividade. É usar as coisas principais do marketing. A transparência. É ser criativo, mas fazer as coisas com honestidade. Sucesso. É isso que eu tô tendo agora. Estou encantado. Estou me amando. O David se destacou da concorrência não porque tinha um produto melhor, ou um ponto diferente, ou até mais dinheiro. Nada disso. A diferença dele tava aqui ó, na criatividade, nas táticas que ele utilizou pra se comunicar com o seu público e pra garantir a sua fidelização. Pensa nisso. Até a próxima. Obrigado, David. Valeu. Telecurso Tec, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.